Quando eu recebi o governo do Estado das mãos do Marcelo Alencar, o salário estava atrasado o mês de dezembro e o décimo terceiro salário só tinha sido pago a metade. Eu consegui fazer ali um estica daqui, estica dali e botei o salário em dia. Pude dar grandes aumentos? Não, mas dei aumentos importantes. Agora, o Estado hoje está vivendo uma situação financeira espetacular, porque tem o dinheiro da CEDAI em caixa, tem o dinheiro que ele não paga da dívida com a União, da recuperação fiscal, ele não paga mais dívida nenhuma, são 40 bilhões e ainda tem o aumento dos royalties do petróleo, porque subiu o preço do barril do petróleo. Aí o que faz o senhor governador? Paga aos funcionários ativos da polícia um salário e para os aposentados e pensionistas outro. Isso é um absurdo. Ele feriu uma lei que está na Constituição, a lei da paridade. Então, a primeira coisa que eu pretendo corrigir é a paridade. Ela é um direito dos policiais militares, dos policiais penais e dos bombeiros. Outra coisa, por que o governador do Estado não paga o piso nacional do magistério aos professores estaduais? Tem um piso, está estabelecido por lei esse piso e ele não cumpre. Então, eu quero dizer aos professores que é a minha palavra, eu estou empenhando a minha palavra, sempre que eu estive à frente do Estado, o que eu tratei? Eu cumpri que eu vou pagar aos professores estaduais o piso nacional do magistério. E é claro que existem outras categorias no Estado, como funcionários do DETRAN, como médicos, como funcionários de outras categorias que também merecem os seus planos. Mas, de imediato, o que eu vou corrigir é a questão da paridade e o plano do piso nacional do magistério para os professores estaduais. Eu acho que já é um bom começo, porque você não pode destratar o aposentado, principalmente quando ele é policial. Por quê? Ele hoje está na ativa, amanhã nem sabe se está vivo. É uma guerra. Então, eu preciso que ele seja valorizado, ele e a família dele. Valeu? Depois a gente conversa mais.